Frequentemente há registros de jovens desaparecendo, como foi o caso da adolescente que desapareceu aqui em Rolim de Moura no dia 2 de dezembro, na sexta-feira, mas felizmente retornou à sua casa no dia 5, na segunda-feira. Mas o que fazer em situações como essa? Por isso, nós viemos até a Delegacia da Mulher e vamos conversar com o delegado titular, o doutor Alexandre Baccarini, que vai falar a respeito de situações como essa que acontecem frequentemente sobre desaparecimento de jovens, principalmente de mulheres. Desapareceu, nós tivemos o registro da ocorrência policial e imediatamente os policiais passaram a proceder de diligências no sentido de tentar localizá-la. Contudo, nesse inteirinho ela acabou aparecendo na residência novamente e tivemos informação de que aparentemente havia sinais de violência, e que havia cortado o cabelo e em algumas conversas informais, ela disse que ela mesma tinha por opção cortado o cabelo e ela não prestou mais nenhum tipo de informação com relação a onde ela esteve, onde estava. A gente sabe que se tratou de um desentendimento familiar e averiguamos também que as lesões, os sinais de violência que foram relatados, não era recente, então assim, já era uma situação pretérita de algo que havia acontecido. O que a polícia vai fazer em casos como esse? As informações são poucas, o que cabe a polícia civil fazer? Olha, a gente tem que trabalhar dentro da legislação que é possível, que estiver ao nosso alcance, então a gente vai continuar monitorando esse tipo de situação e se a gente verificar alguma prática de algum crime, nós tomaremos as medidas necessárias para a instalação de inquérito policial. O que auxilia muito é os próprios familiares relatarem a verdade durante o registro da ocorrência policial, né? Não basta vir aqui e falar, ah, meu filho sumiu e desapareceu e ficar com medo de falar, olha, houve um desentendimento familiar, houve uma repreensão, houve um cuidado com o filho ou um excesso na repreensão, porque isso aí às vezes facilita a nossa investigação, dá um norte para que a gente possa tentar localizar a pessoa. Agora, a gente só vem aqui e registra, olha, meu filho desapareceu e a gente fica perdido, não sabe nem por onde começar. Então, inicialmente é relatar a verdade, o que acabou motivando o desentendimento familiar para que a gente possa dar os primeiros passos. E desloca toda uma equipe para fazer investigações e tudo, ou seja, é um trabalho que acaba atrapalhando um pouco o serviço da Polícia Civil, né? É claro, a gente tem uma carência enorme de servidores, temos uma demanda de trabalho muito grande e por vezes uma desinteligência familiar, uma discussão, claro que a pessoa, o adolescente, na maioria das vezes, esse tipo de situações se dá com o adolescente, em razão das próprias formações, transformações, na verdade, pelo qual o adolescente está passando. Então, a gente acaba mobilizando o nosso pessoal e deixando de trabalhar em outros tipos de ocorrências mais relevantes para poder ficar resolvendo, talvez, uma situação que seria muito mais fácil de gerenciar.